Então conta-me lá, como é que é andar aqui no Jardim de Escola de João de Deus? O quê? Como é que é andar aqui no Jardim de Escola de João de Deus? Gostas de andar aqui? Sim. Sim? Então comece lá, diz. Eu sei quem é que fez a cartilha. O João de Deus. E o que é que ele fez mais, sabes? Não. E tu gostas de aprender pela cartilha? Sim. Sim. É fácil? Sim. Aprende-te pela cartilha? Sim. E aprendeste muito rápido? Sim. Sim. E o João de Deus era de um? Sabes? O João de Deus. Era de ele. Onde é que ele nasceu? Não sei. Não sabes onde é que ele nasceu. Ele nasceu aqui em São Paulo. Muito simples. E mais, conta-me mais gostarias aqui da escola. Como é que é andar aqui na escola? Está a ser bom. Está a ser bom? E os teus dos amigos também gostam de andar aqui? Sim. Sim. E aprende-me facilmente com o cartilho do final? Sim. Vamos a aprender a ler. E eu já sei ler um bocadinho. Não pode. Muito bem. E quais são as leis? Porque tu já aprendeste a ler. E eu... Vou... Eu... Vou... E eu... E aí eu vou deixar que eu não me engano, não me engano, não me engano. O que você está fazendo aqui na minha vida? Na primeira? Sim. Obrigada. Obrigada. Obrigada.